Olá amigos, sejam bem-vindos ao Gigante Militar, e hoje vamos falar sobre um foguete brasileiro que ganhou a atenção do mundo todo. Mas e aí, serão os melhores do mundo? O quão longe eles poderão chegar? Pra essa e mais respostas, fiquem aí até o fim do vídeo. E galera, considere se inscrever no canal, pois assim você me ajuda imensamente e se torne parte da família Gigante Militar. E deixe seu like pra mostrar o seu apoio ao exército brasileiro. Muito obrigado e vamos ao conteúdo. A empresa Avibras esteve ocupada nesses últimos anos com um projeto 100% nacional, um foguete chamado SS-80G. Foguete especialmente projetado para os Astros 2020 do Brasil. É uma arma de fragmentação, possuindo em seu interior 52 submunições de 70mm, e utilizado para destruir fileiras de blindados com blindagens de até 300mm. Seu alcance varia entre os 100 a 300km de distância, e atualmente está em uma fase bastante avançada de testes. Os testes andam bastante favoráveis, e até já foi projetado uma versão guiada por GPS do foguete, que pode acertar um alvo em movimento a longas distâncias. Essa versão foi pensada pois os Astros são baterias de saturação, que apenas mantêm o fogu concentrado em uma área importante do inimigo. E com essa versão, o Brasil dará um salto no seu poder de dissuasão. Além de ser uma das únicas nações no mundo a operar esse tipo de foguete, pois existem nações no mundo que abominam o uso desse projétil. Com o Brasil sendo um dos únicos fabricantes e fornecedores dessa arma no mundo, ou seja, todos comprarão do Brasil. Mas me conta aí, o que você acha do SS-80G? E se é bom para o Brasil? Será que serão realmente tão mortais assim? Vamos debater nos comentários, me conta o que você acha. Bom amigos, esse foi o vídeo, espero que todos tenham gostado, não se esquece de virar membro do canal para você receber acesso a conteúdos exclusivos. Além de você ser meu chefe, você me ajuda a decidir os conteúdos do canal. Muito obrigado pela atenção, abraço. Obrigado.